É isso aí, um abraço aí para o doutor Luciano Barros. Alô Luciano, aquele abraço para você aí. Naturalmente um restaurante na praça aí de Vino Minas Gerais. Aquela comida especial aí, uma comida caipira, feita no fogão a lenha, quem sabe, né? Da fora, besouro, marimbondo, da fora. Jari, o cavalo, Jari não, Luciano, Jari gente boa também, irmão, faz parte da família de Barros. Entendeu o cavalo, Paulinho? Você fala no cavalo, eu não mostro o cavalo. Eu vou mais tripé aqui, porque sem tripé não tem jeito não. Tem um burrão aqui de lado também, ó. Burrão machador. Ó o burrão aí, ó, Luciano. Burrão aí, ó. Tá vendo, burrão, cinco mil, machador puro demais. Mostrar aqui para o Luciano o cavalo. Aí, Luciano. O cavalo tá aí, ó. Fazer quatro anos agora, em junho. Calçado dos pés, mas o pé dele tá tudo sujo, tá no bar. Tava na graminha, que tem uma grama aqui na pé da mina. Ele fica muito aqui na mina, aqui, ó. A estrela na testa que eu te falei, não vai dar para ver, porque... Deixa eu deixar o jeito aqui. Gaúcho, gaúcho, gaúcho. Ô, gente, uma notícia nova que tá saindo na cidade, hein. Brevemente, na praça do doutor de Inserícono de Oliveira. O excelentíssimo, o digníssimo vice-prefeito. Luciano, doutor Luciano. Vai montar aí um restaurante. Restaurante para servir o povo de Divina Região. Comida boa e barata, feita no Fugalém. Luciano manda a dona de casa fazer no Fugalém, tá? Do jeito é isso aqui. Isso dá para filmar o cavalo aqui. Tá combinado. Gaúcho, fica quieta aí.